Rafael, eu fui criada na aldeia e aprendi a viver de um jeito, um jeito só. Eu sei que existem as forças da luz e as forças da escuridão. E o amor não é luz? Quando a gente caminha, dá um passo numa direção. Cada um de nós está entre a luz e a escuridão. Eu posso ser uma vela acesa com a chama que ilumina tudo ao meu redor, mas... Mas o que é? Mas eu posso também apagar essa chama e ficar no escuro. Como fazer para manter essa chama acesa? Fazendo o que achamos que é certo. E por acaso, alguma vez pedi para você fazer alguma coisa errada? Você vai ter um filho com a Cristina, Rafael! Mas eu posso dar tudo para essa criança. A colocarei nas melhores escolas, darei uma boa educação, darei dinheiro... Dinheiro não compra, amor! Essa criança precisa de amor! Se você pensa em desistir dessa criança, a responsabilidade será só sua. Não queira que seja minha. E se eu tomar toda a responsabilidade para mim? Se eu abandonar a Cristina agora? Não é só isso, Rafael! Não é só isso! Mas como não é só isso? Do que está falando? Eu aceitaria se você fosse visitar essa criança sempre. Mas não é isso, Rafael! Você não me ama! Como não te amo? O que você está dizendo? Você é uma aluna. Ainda! A aluna! Você é a aluna! Você é a aluna que voltou para mim! A minha aluna! Eu fui aluna, Rafael! Em outra vida! Mesmo que eu tenha a alma da aluna, mesmo que seja a mesma alma... Eu sou de outro jeito. Eu não sou a mesma pessoa. Eu fui criada na aldeia. Eu não sei andar de sapato de salto. Lembra na festa? Quando você brigou? Eu não sei andar de sapato de salto. Vá! Está parecendo uma caricatura! Caricatura? Sim! Um retrato triste da minha aluna! Vá! Vá tirar o vestido! Escolheu o vestido influenciado pela Cristina, não foi? Pela Cristina, sim. Mas por mim também. Eu queria ser a aluna. Eu queria ser igual a ela para conquistar o seu coração. Mas você nunca acreditou em mim. Eu não acreditei quando te vi nos braços de outro homem. Porque a aluna nunca me trairia. Nunca! Nunca! Rafael, se eu voltasse para você agora, você passaria a vida inteira me comparando. Você olharia para mim e pensaria, a aluna não é assim. A aluna não faria isso. E eu? E eu? Onde vai ficar a Serena? Então... A sua resposta é não? Eu? Eu?